Infelizmente, Ítalo Rosa nos deixou há quase 11 anos, no dia 2 de agosto de 2011. Aos 80 anos, ele fez trabalhos como... O padre de alta novela de mesmo nome de 1965. O coronel Sato Nino Braganza de Jerônimo, o herói do Sertão de 1972. Participou do episódio do Sítio Picaba Amarelo, o Minotauro como rei Minos de 1978. O Marquês de Castilha de Que Rei Sou eu, de 1989. O Alfred Pasquê Lê de Senhora do Destino de 2004 a 2005. O Doutor Fernando Medeiros de Belíssima de 2005 a 2006. O Celular de Irte Toma Lata Ká de 2008 a 2011. Com certeza a gente sente muita falta desse grande ator. Que ele descanse em paz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar muito like, compartilhar e escrever no canal. Obrigado e até breve, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!